A CIDADE NO BRASIL 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 We're not going to do A monitor para compartilhar umas reflexões que transcendem um pouco mais do que é a parte meramente técnica. Porque não estamos falando só de ciência. Uma das características que tem o sistema político-econômico dominante na atualidade, hoje no mundo, é que quem se encontra no poder, quem se encontra nessa posição dominante, seja um país ou um conjunto de países, sempre quer perpetuar essa posição de dominante a toda costa. Os que mandam, querem seguir haciéndolo. E para isso, o que fazem? Seguir engaçando ou seguir convencendo, não sei como se diria, aos demais, aos outros. A maneira que tem de convencer aos dominados é sencilla, é dizer, tranquilos, vosotros não penséis, nós somos muito listos e já pensaremos por vosotros. têm pensado essa forma de ajudarnos, planificar por e para nós a estratégia que temos de seguir. E isso é sencilla, simplesmente que não tenhamos nenhuma estratégia, que não tenhamos proxecto. E nos encontramos em um mundo cambiante. Um mundo que, às vezes, está demasiado dirigido por a inmediatez. Parece que se algo não está no Twitter, no Facebook, parece que não existe. Como que não há lugar para a reflexão e o debate. E o que não deveríamos olvidar é que o que ocorre responde a umas causas, a umas motivações. E que dependendo de como actuemos, as consequências serão umas ou outras. Dito de outra maneira, o presente se explica por o passado. E, segundo como actuemos, se construirá o futuro. Se falamos um pouco do passado, a nível político, todos nós ouviremos falar de que havia uma coisa que era o muro de Berlim, que se caiu. Bom, pois essa caída do muro de Berlim, cerrou o final de uma época. Havia uma época onde o planeta havia dois imperialismos, que se os disputavam, e se inaugurou uma nova época, alumbrada por o vencedor. Se passava de uma época onde rivalizavam dois imperialismos, a uma época de hegemonismo por parte de um deles. Desde esses anos, posteriores à caída do muro de Berlim, temos sufrido as consequências de um mundo unipolar. Um mundo onde a brecha entre os que mais têm e os que menos, há de um aumento. Um mundo onde se colocaram a toda máquina organizações como o FMI, como o Banco Mundial, como o ALCA, que seguiam perpetuando o mesmo discurso. Que não tenhamos um projeto. Que seu projeto fosse o nosso. E, para quem pense que talvez estou falando de coisas que não têm nada que ver, pois diria, por exemplo, que sentido têm licitações da OEA onde só podes ir com seu objetivo, só podes ir com o ARGIS ou ARGIS ou ARGIS ou ARGIS? Que sentido têm licitações de qualquer organização que vocês tenham na cabeça, que gastam milhões e milhões de dólares. Mas tem que ser consumidor privativo. Acho que temos que reflexionar sobre a história. E o projeto deles se manifestou em miseria, em dolor e falta de liberdade nos povos latinoamericanos. Mas, afortunadamente, nos encontramos em um momento de cambio. Um momento que se caracteriza por o colapso do sistema político-económico dominante. E, por outra parte, por a evolução imparável das chamadas economias emergentes. Nós encontramos em um momento de transição, deste mundo unipolar das últimas décadas, a um mundo multipolar. E, nesta construção deste novo mundo, temos de aprender dos erros do passado. Temos de aprender por o objetivo de que não se repita. Devemos abandonar os viejos esquemas. Se a receita com a que nos cozinaban antes que os jovens tinham como ingredientes a dependência e a submissão, agora temos de cambiá-las por independência e solidariedade. Independência. Uma palavra muito bonita. Seguro que todos nos ponemos de acordo que falar de independência é falar de uma condição necessária para que os povos possam escrever seu destino. Mas, como se consegue a independência no siglo XXI? Por suposto, será necessário ter controle sobre a gestão dos recursos naturais, sobre as políticas agrícolas, sobre o desenvolvimento das forças produtivas. Mas, que papel jogam as tecnologias? Alguém pode pensar que sem o controle sobre a tecnologia se pode ser independente? Ou seja, acaso não somos conscientes do papel fundamental que jogam as tecnologias no sistema político, econômico e social? A mim, pelo menos, me cuesta muito pensar que se pode ser independente utilizando tecnologias privativas, utilizando tecnologias de submissão. porque seu objetivo é continuar o submetimento dos possedores do conhecimento sobre os que não são mais que utilizadores. Se fala muito da utilização do software livre e acho que é importante que reflexionemos. Isto não é algo superficial, isto é uma extensão. A utilização de tecnologias livres é condição necessária para a independência tecnológica. E se não somos independentes tecnológicamente seria impossível falar de independência no mundo multipolar. Então, falamos de utilizar o software livre. Estamos falando de tecnologia, de ciência. Mas ocorre que no mundo está todo unimezclado. Todo está unimezclado. A ciência, a economia e a política são disciplinas relacionadas entre si. Não podemos entender a uma sem a outra. E se extrapolamos esta reflexión ao software livre, O software livre não devemos verlo só como tecnologia. Vai ligado aos valores. Vai ligado a uma nova ética. Uma coisa é utilizar o software livre. E outra, ser fiel à sua filosofia. Isto é algo que solemos repetir com insistencia desde a asociación GBSIC. E é que desde a asociación GBSIC o temos muito claro. O software não é, ou ao menos nunca deveria ser, um fim em si mesmo. O software é um meio para conseguir uns objetivos. A asociación GBSIC se construiu em torno ao desenvolvimento de GBSIC e a promoção da geomática livre. E entre seus objetivos se encontra de colocar em marcha um modelo de desenvolvimento. Um modelo de produção onde a solidariedade e a colaboração sean valores fundamentais. Mas ainda temos estes dias e tempos para falar da asociación GBSIC. Para falar do software livre. E vamos um pouco a falar outra vez deste mundo multipolar. Muitos falam da crise, por menos sobre todo da Europa. Nos falam um pouco que é uma crise mundial. Realmente esta crise onde se focaliza sobre todo é nos Estados Unidos e Europa. E não vou ser eu quem diga que não há elementos económicos que expliquem esta crise. Eu, desde logo, me declaro nisto um total ignorante porque isto que passa em muitos sitios de produzir mais para cada vez ter menos, sinceramente, não entendo. Mas eu acho que nos equivocaríamos se não vemos mais além dos motivos económicos. Há motivos fundamentais, a nosso parecer, e que son estes momentos de cambio do mundo unipolar ao mundo multipolar, multicultural, e esperemos que solidário. É nestes momentos de cambio que nos é possível abranjar, construir, progresar. E nos encontramos no território latinoamericano e do Caribe, onde o Brasil se evidencia como potência de uma das principais regiones emergentes. Uma região, a latinoamericana, que, como hemos comentado, ha sufrido de forma muito grave as retas do Fondo Monetário Internacional e de mais aparatos. Uma região que quer avançar com passo firme e que trabalha em posse da integração latinoamericana. E já que mencionamos da integração, comentarles que muitas vezes ou digo falar da União Europea como modelo. E construir espacios de integração existentes como a União Europea, para a conceito latinoamericana, creo que, por suposto, presenta ventajas respecto a fórmulas como o ALCA. Pero aqui também queria recordarles, a União Europea não é mais que uma união de mercaderes. Os interesses não são coincidentes com outros povos. Construímos novos modelos. Utilicemos novos esquemas para as novas ideias. Sobre todo, construímos espacios onde a gente que viva seja algo mais que recursos humanos em disposição de convertir-se em fases productivas. Construímos espacios onde a gente seja isso. As pessoas, seres completos com inquietudes técnicas e sociais, com anhelos e com deseos de formar parte de um colectivo solidário. Um colectivo que é onde deve residir a soberania. Desde o GBSIC, se promove muito a creação e organização de comunidades que funcionem de maneira democrática, que sean solidárias. E para buscar o modelo, o temos sencillo. Simplesmente pensamos como nos gostaria que fueran as relações entre os povos. E estando como nos encontramos no Brasil, como hemos dito, motor indiscutível da região latino-americana, perdoem que tenha o atrevimento de dizer, com toda humildade, que o meu deseo seria que o Brasil ejerciera seu liderazgo atendendo ao novo modelo. Que se aprendiese dos erros cometidos por as antiguas potências coloniales e que não se caira nesta tentação de incurrir no mesmo errores dos seus vecinos. Sendo humilde, se é mais grande. E sendo humilde, o Brasil será ainda muito mais grande do que já sem dúvida é. Que não quede nenhuma dúvida. Bem, empezamos estas palavras falando dos que diziam que a nossa estratégia deve ser não seguir nenhuma estratégia. Chega o momento de transformação, um momento para construir um mundo mais justo. Um momento onde devem prevalecer nossos planos estratégicos, nossa visão do planeta, nosso projeto que compartilhamos e que dá nome estas jornadas de TBSI. Compartimos o projeto. Muito obrigado por ter sempre estará. Aplausos. Aplausos. Aplausos.